O Potiguar teve a evolução, já mostrou um comportamento diferente contra o Serra Talhada no jogo de ida e, particularmente, você, que vem crescendo a cada jogo de produção. Sentiu um pouco o início da competição, talvez a falta de ritmo, mas agora está tudo bem com o Sida e você se sente bem no ritmo que você idealiza como propício? É verdade. O que a gente tinha proposto para a gente mesmo é crescer durante a competição. O que nos deixa melhor fisicamente é os jogos. Então, já chegamos ao terceiro e foi importante. Eu me senti muito bem nesse jogo, senti um pouco bem mais no segundo e, graças a Deus, pudemos fazer um bom jogo lá em Serra Talhada. E o importante foi os três pontos. Se tomarmos por base que o Potiguar conseguiu essa performance num campo com condições precárias e agora volta para o Mossoró em condições melhores, o Potiguar pode ser superior ao que apresentou lá em Serra Talhada? Bom, a gente teve a informação de que era um campo ruim lá. Então, a gente foi preparado para isso, né? E sabemos, soubemos nos adequar bem e fazer o jogo que era necessário lá. E agora, dentro de casa, é fazer o nosso melhor, ter o bom ritmo de posse de bola, fazer com que a gente consiga, né? O que vai fazer a gente deixar o jogo mais fácil vai ser o nosso desempenho dentro de campo. Então, a gente espera fazer o bom trabalho e, consequentemente, conquistar essa vitória. Parece que o coração do Potiguar, nos jogos, na forma de atuar, passa necessariamente pelo poder de marcação, né? A posse de bola, a marcação, desarme e a saída rápida para o jogo. E nisso, o meu campo parece que encaixou, né? Como é que você se sente jogando ao lado do Jociclei, agora também do Odair, ali? Como é que você se sente nesse setor de meu campo? Bom, é verdade. A gente tem jogadores na posição ali, muito qualificados, muito fortes, né? Falar do Jociclei é fácil demais, porque é um jogador que ajuda muito na marcação e é uma qualidade técnica acima da série. E o Odair também, mesma coisa, né? Vem trabalhando forte, teve essa oportunidade de entrar jogando nesse jogo, fez um bom jogo, que nos ajudou muito, é um jogador muito forte. E, sem contar que a gente tem uma qualidade muito boa de passe. E isso é importantíssimo para quem tem essa força, essa vontade de jogar como um treinador trabalha, né? Porque Sacramento, ele trabalha muito essa força da marcação, na saída de bola e a posse de bola também, né? Um bom espaço. E, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso bem. Vocês conversam sobre a importância de conseguir, se possível, os 100% de aproveitamento desses dois jogos em casa, ou seja, ir para Itabaiana com a classificação já no bolso, relaxar nem pensar? Claro, o pensamento aqui é de guerra, né? São seis pontos para a gente conquistar dentro de casa. E tenho certeza que a gente vai fazer o máximo possível para conquistar. É muita concentração, muito foco. Não tem nada de agro, não tem essa que você era talhada. Ganhamos lá de 3 a 0, que vamos relaxar aqui, não. O trabalho está sendo bem feito, o trabalho está sendo bem concentrado, muito focado para não deixar isso daí. Isso é importante.